Música Nossa amiga, nem te conto Sabe a pele, Torvik? Caralho, ele é bravo Ela vai tá louca na minha base Cheia de maldade Quer fumar maconha Quer matar saudade Então vai sentar Então vai sentar Só não pode se apegar De quatro bebê, vai Tenta muito, vento, vai Tenta muito, vento, vai Tenta muito, vento, vai Tenta muito, vento, vai Ela vai tá louca na minha base Cheia de maldade Quer fumar maconha Quer matar a saudade e não vai sentar Só não pode se abrigar Nossa amiga, nem te conto Sabe o Peliton Vick? Caralho, ele é brabo Tenta, põe, põe, põe Tenta, põe, põe Uê, 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 produtora Fábrica de lit Fábrica de lit Fábrica de lit